Fatos e versões, o que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, conversamos com o deputado estadual Sargento Rodrigues, do PTB, presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia de Minas. Vamos conversar sobre a mobilização e também sobre as demandas, as forças de segurança. E é ele quem acompanha a gente no Café com Política. Deputado, muito obrigada por nos atender, bom dia. Bom dia, Adriana, e peço que compreenda que a minha voz está bastante debilitada, tá bom? Era de se esperar, bom dia, deputado. Depois de tamanha mobilização ontem das forças de segurança, na isso, deputado, o senhor esteve também à frente, inclusive das negociações, eu gostaria que o senhor falasse a respeito disso também, porque houve um encontro com o presidente Agostinho Patrus, até mesmo articulado pelos senhores deputados, né, que estavam à frente da manifestação, alguma sinalização de que haverá uma discussão, ou pelo menos uma conversa a respeito dos pleitos, até porque uma greve já foi deflagrada, né, deputado? Olha, ontem nós estivemos aqui na Assembleia conversando com o presidente da Assembleia, mas entregamos a ele um documento que nós reafirmamos ser contrários ao regime de operação fiscal, primeiro ponto, e o segundo ponto, informamos a ele que nós estamos cobrando do Poder Executivo o envio do projeto de lei que trata da recomposição das perdas inflacionárias, assinado em ata, o governo assinou um documento com as forças de segurança pública, e há dois anos vem empurrando com a barriga os servidores da segurança pública. Foi isso que nós íamos fazer. Reafirmar a disposição contrária ao regime de operação fiscal e dizer ao presidente que nós estamos cobrando do governo, do Poder Executivo, o envio do projeto de lei que trata da recomposição das perdas inflacionárias. Ô deputado, diante disso, houve algum avanço? O governo procurou? O senhor é uma das lideranças do setor da segurança pública aqui em Minas. Nós temos dois deputados, talvez, que capitalizam mais essa atenção. O senhor na Assembleia, o deputado subtenente Gonzaga na Câmara dos Deputados. O senhor foi procurado depois de toda essa manifestação? Houve um reinício de diálogo, digamos assim, para tentar resolver? Ou o governo se mantém calado? O governo se mantém calado. O governo continua se balizando por um jovem marqueteiro, porque a preocupação deles é pesquisa. Se eles acham que estão bem na pesquisa, eles podem tocar o governo de qualquer forma, a qualquer preço. Só que eles esquecem que eles estão, hoje, com o maior problema no colo deles para resolver, que é a questão da segurança pública, que atinge todas as forças. Ontem, por exemplo, o senhor Matheus Simões deu uma entrevista pela manhã em uma emissora de rádio, dizendo que nós não havíamos procurado eles. Nós estamos procurando eles, pelo menos na última semana, de forma permanente. Então, mentiu, mentiu ao vivo, na emissora de rádio, o senhor Matheus Simões. Ontem, eu consegui falar com o ex-deputado, o ex-secretário de Junto, Gustavo Corrêa, que tem também recebido ligações nossas e ele disse que estava tentando encontrar uma solução junto com a secretária de Planejamento e Gestão. Só que a paciência dos policiais acabou de forma definitiva. Eu estou aqui, não sei se eu estou sendo, se está aparecendo a minha imagem, mas eu estou aqui com a ata, essa é a ata que o governo assinou no dia 22 de novembro de 2019. É essa ata assinada por dois secretários de Estado e quatro chefes de polícia que está aqui trazendo os detalhes da negociação. O governo assumiu o compromisso, paga em três parcelas a recomposição da perda inflacionária. O governo não está concedendo aumento. Governo, nós estamos cobrando aquilo que é direito que está previsto na Constituição Federal, que é assegurada a revisão geral anual, o IPCA, a inflação. O governo pagou uma parcela em 2020 e está dando calote em duas parcelas. Deputado, como que o senhor responde às críticas feitas até mesmo por outras categorias, de que os servidores da segurança teriam privilégios, que essa manifestação não teria sentido, já que o salário de vocês, dos servidores da segurança, não atrasou nem um dia, que os salários estão ok, algumas categorias até mesmo não chegam ao piso, como no caso dos professores. Como que o senhor, como liderança também, responde a esses questionamentos? Bom, no caso dos professores, no governo passado, eles obtiveram 46,5. Eu estava aqui e eu ajudei a votar o projeto. Além disso, votaram a PEC do adverbio, que é mais 5% na carreira deles. Eu estava aqui, eu votei favoravelmente. Então, se no governo passado as forças de segurança pública não tiveram nenhuma recomposição de perda inflacionária, e eles tiveram 46,5, eu acho que não é servidor, não é outra categoria. E eu até estranho a sua pergunta, porque eu não recebo nenhum questionamento, nós não recebemos, de outras categorias. Eu acredito que cada categoria de servidor, através do seu sindicato, deve cobrar do governo e cobrar aquilo que tem direito, diferentemente do que fizeram com a gente aqui neste mandato, através dos deputados que representam a categoria, enfiar uma emenda inconstitucional no projeto que era da segurança pública. Essa pergunta da Adriana, deputado, foi feita a partir até da participação de alguns dos nossos ouvintes, que fique bem claro, que mandaram mensagem para hoje e ela se justifica, a meu ver, sim, a partir da provocação que foi nos feita por parte de alguns dos nossos ouvintes. E é uma oportunidade, claro, para que o senhor possa, inclusive, explicar isso que o senhor acabou de nos explicar, só para deixar isso bem claro, que eu acho que é necessário. Deputado, eu queria aproveitar também a oportunidade para perguntar o seguinte. Os policiais, o senhor disse agora há pouco que a paciência das forças de segurança acabou de vez em Minas Gerais. Ainda há alguma margem para negociar em cima dos 24% que o governo ficou devendo à categoria? E é bom a gente explicar que o governador havia prometido que essa recomposição salarial se daria em três parcelas anuais, a primeira de 13%, as duas outras de 12% cada uma. E aí esses 24% que a categoria ainda cobra, há margem de alguma negociação na avaliação do senhor? Ou esses 24% são o ponto de partida para negociação com o governo do Estado e desses 24% a categoria não abre mão? Não abre mão. Dessas duas parcelas de 12% não abre mão. Eu queria deixar claro que é muito... Não existe registro, Rodrigo. Não existe, Rodrigo e Rodrigo Adriano. Não existe registro em toda a história de um governador do Estado mandar dois secretários de Estado, quatro chefes de polícia assinar uma ata fazendo a recomposição de periflacionária que hoje está aquém daquilo que foi apalavrado e assinado em documento. A inflação do período de 2015 a 2021 bateu em 50,75. Essas três parcelas ficam em 41,74. Ou seja, praticamente 10% a menos. Então, nenhum policial nesse Estado, nenhum, e nenhuma liderança aceitará qualquer contrapartida do governo a não ser, no mínimo, as duas parcelas de 12% que estão assinadas em ata. Não aceitaríamos de forma nenhuma. Deputado, e eu queria também, a gente gostaria de uma palavra do senhor. Ontem a gente teve um caso de uma equipe de jornalistas, um repórter cinematográfico, um jornalista de uma equipe de televisão da TV Globo que foram agredidos por alguns policiais durante a manifestação e isso reverberou, inclusive com notas de repúdio por parte das entidades que representam os jornalistas e a categoria. O que o senhor tem a dizer a respeito disso, a respeito desse fato que ocorreu ontem durante o ato? Olha, Adriana, eu até gostaria de me posicionar, mas eu desconheço, eu não vi. Eu não vi esse fato acontecendo, porque nós tínhamos uma manifestação com mais de 30 mil servidores da segurança pública. E eu fico muito envolvido em liderar a manifestação, de apontar o caminho, de falar o que nós estamos fazendo e por que nós estamos fazendo. Porque o nosso propósito ontem era mostrar indignação com o governador Romeu Zema, com o governo Zema, por ele ter descumprido um acordo assinado em ata. E, inclusive, com cuidado para informar a população, eu não vi o que aconteceu, não tomei conhecimento. Então, eu não posso manifestar sobre o assunto. Deputado, o senhor foi, ao longo dos anos do governo Pimentel na Assembleia, um crítico ferrenho, talvez o principal crítico que o então governador Fernando Pimentel teve na Assembleia Legislativa. Do ponto de vista da relação com as forças de segurança, o governo Zema se encontra em qual estágio, numa comparação, por exemplo, com o governo Pimentel? O governo Zema é pior na relação com as forças de segurança do que foi o governo Pimentel? Olha, o governo Pimentel causou um estrago irreparável nas forças de segurança pública quando ele parcelou os salários. Então, isso, para nós, foi algo inadmissível. Mas, por outro lado, eu tenho que deixar aqui claro, Rodrigo, registrado, jamais um governador do Estado assinou um documento, uma ata pública e deixou de cumprir. Isso é a grande indignação. A grande revolta, e eu vou falar a palavra correta, a grande revolta, e por isso que a paciência acabou, é porque você não aplica estelionato em polícia. Polícia prende estelionatário. E o que o governador Manuel Zema fez foi aplicar um estelionato na polícia através dos seus secretários de Estado. Porque você, se o cidadão humilde for lá nas lojas do Eletro Zema comprar uma geladeira, uma televisão, e pagar em três notas promissórias, pagar uma e não pagar duas, esse cidadão será levado o nome dele para o SPC Serasa. Ele será protestado. E, nesse caso, como é que nós faremos, né, como que faremos com o governador do Estado que descumpriu a ata? Então, o governo Pimentel, volto a repetir, cometeu um estrago enorme quando ele parcelou salários. Mas, em momento algum, ele prometeu qualquer reajuste ou recomposição. E muito menos assim no documento. Já esse governo, nós ficamos negociando do dia 22 de fevereiro de 2019 a 22 de novembro de 2019. Dez meses negociando, de forma paciente, diplomática, usando a representação de classe, a representação política. Ele faz os chefes de polícia assinar esse documento. Isso, para mim, é um estelionato na polícia. É muito grave. Parece que as pessoas não entenderam a gravidade da coisa. Por isso que ninguém vai abrir mão, do mínimo, que é as duas parcelas aqui que estão documentadas em uma ata pública. Então, nesse sentido, o governo Romeu Zema está conseguindo ser pior do que o governo PT. Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Deputado, o senhor já conhece o quadro, já esteve conosco aqui em outras oportunidades. Perguntas objetivas, respostas também, pingue-pongue. Vamos começar? Vamos. Vamos lá. Para começar, então, deputado, a mobilização das forças de segurança em Minas. É jamais vista em toda a história. Gigante. A greve. Uma decisão dos sindicatos deliberados com mais de 30 mil servidores presentes, coberta, inclusive, por toda a imprensa. A constitucionalidade da greve. A greve é proibida aos militares, mas os militares não anunciaram, de fato, uma greve, mas anunciaram a chamada Operação Padrão. Operação Padrão é estreita a legalidade. É cumprir aquilo que eles vão ter que cumprir de forma sem avançar um pouco mais na lei. O governador Romeu Zema. Nesse momento, caloteiro com as forças de segurança pública. O secretário, Matheus Simões. Inimigo número um dos policiais em Minas Gerais. Sargento Rodrigues, em 2022, segue na Assembleia ou vai para Brasília? Continuo aqui, na mesma trincheira, defendendo as forças de segurança pública e a segurança pública dos mineiros. Deputado Estadual Sargento Rodrigues, do PDT, presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa. Nosso convidado de hoje aqui no Café com Política, falando com a gente por telefone, em virtude de uma dificuldade técnica para o contato em áudio e vídeo, como o nosso telespectador, além de ouvinte, já está acostumado. E quero também agradecer, inclusive, deputado, o fato do senhor mesmo, com a voz visivelmente prejudicada, ainda assim, ter falado com a gente aqui de público fazer esse reconhecimento. Muito obrigado, até a próxima. Eu que agradeço a você, Rodrigo e Adriana, agradeço ao programa e peço desculpas pelas condições que eu estou dando a entrevista. Obrigada, deputado. Um ótimo dia para o senhor.